Olá pessoal hoje eu trouxe quatro ideias com pano de prato ideias lucrativas para você fazer e vender ganhar uma renda são quatro ideias todas diferenciadas e estão lindas as peças vale a pena você assistir o vídeo até o final e acompanhar o passo a passo de todas as ideias para a primeira ideia esse tecido que estou usando é 100% algodão e vou unir o pano de prato com o tecido com auxílio de alfinetes e vou fazer essas dobrinhas assim que eu fazer essas dobrinhas vou colocar o alfinete para não escapar e facilitar na hora da costura é super fácil de fazer você pode estar costurando com agulha na mão mesmo ou você pode estar usando máquina de costura e se você está gostando dessa ideia curte comenta e se você é novo por aqui se inscreva no canal ative o sininho para ser notificado todas as vezes se tiver vídeo novo aqui no canal tem vídeo toda semana vale a pena você se inscrever no canal e ficar por dentro de todos os vídeos como vocês acompanharam aí no vídeo eu fiz toda a costura a mão mesmo deu super certo ficou bem feito a costura o importante é que você use a cor da linha de acordo com o tecido vou precisar de outro tecido nessas medidas e vou usar a cola de silicone mas se você preferir você pode estar costurando também e fiz duas peças iguais dois lacinhos para decorar o pano de prato com a cor de e vou usar aqui no meio pinta de setinho para dar um charme a mais aí nossa peça agora vamos costurar o laço sobre o pano de prato centralize bem para não ficar torto o lacinho e a nossa primeira ideia está pronta eu super amei ela ficou bem delicada essa peça bem fofa mesmo e dá para você ganhar uma renda aí com esta ideia pessoal vale a pena então acompanha as próximas ideias aqui temos outro pano de prato e vou usar tecido de algodão também e vou fazer essas marcações lembrando vocês pessoal que todas as medidas que eu coloquei aqui do tecido de algodão essas medidas são de acordo com o tamanho do meu pano de prato então observe bem o tamanho do seu pano de prato tire todas as medidas antes de recortar o tecido para você não perder material pessoal para essa ideia eu fiz toda a costura a mão mesmo e deu super certo ficou bem feitinho a costura e fiz desta forma para você ver que dá super certo para você costurar a mão mesmo que não precisa de máquina de costura se você seguir o passo a passo e fazer com calma a costura fica perfeita recortei esse tecido em formato de vasinho de planta vou usar alfinetes para prender bem a lateral para não escapar na hora da costura e ficou assim pessoal agora vamos reservar esta parte e vamos para o próximo passo vou usar este copo descartável como molde e vamos precisar de vários círculos como este vamos fazer agora fazer vários sushikos como esse e para colocar aqui no meio vamos usar um pontão para decorar dá um acabamento bem legal outra sugestão é que você pode estar colocando pérolas aqui no meio vai ficar bem delicada a peça vale super a pena você caprichar aí no seu trabalho para você fazer e vender fiz vários sushikos e agora vou costurar um do lado do outro e ficou assim a nossa segunda ideia super fofa também bem delicada eu super amei o que vocês acharam aí deixa no comentário qual ideia você está mais gostando vou amar ver o seu comentário outro paninho aqui e eu já fiz as marcações do tecido eu super amei a cor desse tecido pessoal e vou colocar essa renda aqui embaixo também que ela vai dar um destaque a mais no nosso trabalho e vamos para a costura e ficou assim pessoal a costura ficou perfeita sem nenhuma imperfeição eu amei somente com esse tecido e essa renda mas como eu trouxe aqui ideias para você fazer e vender eu vou colocar mais detalhes recortei esses desenhos em picolé e vou fazer a colagem sobre o pano de prato estou usando essa cola pano mesmo cola própria para tecido a colagem fica perfeita você pode estar lavando o pano de prato que não vai descolar com a ajuda de um pincel eu passo bastante cola sobre o tecido e faço a colagem e está pronta a nossa terceira ideia ficou assim super fofa bem delicado essa peça e eu amei a costura ficou perfeita pessoal a colagem também e vamos para outra ideia posicionei aqui meu outro pano de prato o tecido e como molde eu vou usar este copo descartável que eu usei para a segunda ideia e vou recortar círculos desta forma vou precisar de sete círculos vamos dobrar ao meio e vamos para a costura e vamos para a costura e vamos para a costura e o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos dobrar desta forma e vamos usar o ferro de passar Vamos fazer em todas as peças, desta mesma forma Vamos posicionar sobre o pano de prato E esta parte nós vamos encaixar uma sobre a outra Desta forma que está aparecendo aí pra você no vídeo Legenda Adriana Zanotto Fiz toda a costura no pano de prato Deu super certo Não usei máquina de costura pra nenhuma dessas ideias Foi tudo na mão mesmo E a costura ficou perfeita Costurei todas as florzinhas no pano de prato Aqueles apliques que a gente fez E ficou assim, desta forma E está pronta a nossa ideia Essas foram as quatro ideias com pano de prato Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual ideia você mais gostou E se você é novo aqui no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal Tem vídeo toda semana Sempre colocamos também vídeo extra aqui no canal Então vale a pena você acompanhar E desde já quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Agradeço de coração a todos vocês Que Deus abençoe E até os próximos vídeos